Ele está de volta, a lenda nunca será esquecida. De um índio maluco com ele. Dos mesmos produtores de Piratas do Caribe, os estúdios Disney apresentam... Eles vêm atrás de você. O Cavaleiro Solitário. Uma aventura eletrizante com ação e humor na nova versão de uma das séries de maior sucesso da história. Com Johnny Depp e Armie Hammer. O Cavaleiro Solitário. Estreia dia 12 de julho na Movecon do Taubaté Shopping. Informações acesse movecon.com.br. Movecon. Viva o cinema.